Ave Maria Dos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoai Essa terra morena Seus rios, seus campos E a noite serena Abençoai as cascatas E as borboletas Que enfeitam as matas Ave Maria Cremos em Vós Virgem Maria Rogai por nós Ouvi as preces Murmúrios Que aos céus Acendem o vento Conduz 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 A voz Virgem Maria Rogai por nós Ave Maria Ave Maria Dos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoai Abençoai Essas terras Ave Maria Ave Maria Cremos em Vós Virgem Maria Rogai por nós 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 Obrigado.